Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta quarta-feira, Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, abençoai as nossas mães aqui na terra, as vivas, as falecidas. Vamos rezar, começando o dia, crianças, maridos, esposas, vamos rezar pelas mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, que experimentastes o amor de Mãe, e bem sabeis que a presença de Maria lhe foi muito importante nos momentos difíceis. Tanto Jesus, que no alto da cruz, no ladeu por Mãe, no início deste dia, Amado Jesus, queremos pedir por intercessão de Tua Mãe e Nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, pelas mães aqui na terra. Jesus, olhai pelas mães, nas suas dificuldades, nos seus medos, nos seus tormentos, nas suas incertezas. De modo particular, eu apresento estes nomes de mães em oração. Diga o nome das mães. No início desta manhã, peço que elas tenham saúde, paz, discernimento e fé. Rezo pelas mães falecidas, Jesus, pedindo que elas tenham o descanso eterno, Que a luz perpétua brilhe para elas. Amado Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, Abençoai as mulheres que se abram para o dom da maternidade, Que não esqueçam de ser na terra um sinal visível do rosto materno de Deus. Intercedemos pelas mães biológicas, Que possam acolher, adotar, criar, educar. Nossa Senhora, oferecemos esta Ave Maria no início do dia Para todas as mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as mães, Abençoai as nossas queridas mães. Amém. Um bom dia a todos.